Pode chamar o lanche aí, que a gente quer o lanchinho, né Luiz? Fala uma coisa pra mim, Luiz. Cozinhas Inteligentes, eu não vou levantar daqui e mostrar a sua loja se você não garantir uma coisa pra mim. E pro pessoal lá em casa também. Que você vai cobrir qualquer orçamento... Qualquer orçamento. Feito? Tá bom. E que você vai facilitar de alguma forma o pagamento. Até em 10 vezes. Até em 10 vezes? Então eu levanto e vou começar a mostrar pra você. Gente, a gente tá na Cozinhas Inteligentes, você vai conhecer uma loja fantástica que tem cozinhas pra você com promoção e fazem, inclusive, projetos pra você colocar na sua casa. Porque às vezes a gente mostra promoção, né Luiz? E o pessoal fala assim, ah, mas esse tamanho vai ficar um pouco pequeno. Poxa, isso aqui é o padrão que a gente mostra pra você. Dependendo das medidas que você tem na sua casa, eles têm um projetista que a gente vai ver já, coloca tudo na prancheta e vão ver as medidas pra você. Pra mostrar preço, né Luiz? Vamos lá. Quer ver? Chega aqui, gente. Essa daqui é uma cozinha Itatiaia. É isso, Luiz? Pode vir até aqui. É uma cozinha em aço? É. Olha, super resistente a porta. Aqui, tá vendo? O conjunto todo, a parte superior com armários e também a inferior que é o gabinete, ó. Tem gavetas e mais o armário aqui. A parte, tudo. Tudo isso tá saindo três vezes de R$19,900. É isso? Agora, esse preço dá pra fazer também dez vezes, Luiz? Sem problema nenhum. É mesmo? Isso. Nós temos uns planos aí corrigidos somente pela TR. Olha, isso é importantíssimo de dizer, porque aqui não tem juros em cima. São dez vezes sem juros. Ou seja, só corrige pela TR. Exato. Excelente esse, hein? Vamos mostrar uma outra. Essa aqui é um xodózinho. Essa aqui foi que você falou que vendeu bastante, né? da outra vez? Sem dúvida. Olha só que xodózinho essa cozinha. Linda, né? Que marca que é essa aqui? É Newman. Newman? Bonita mesmo, né? Ela é em madeira maciça e é tingida no padrão mogno, né? Exato. Com o preço do conjunto todo. O gabinete inferior com as gavetas, tudo, o armário aqui e a parte superior aqui. Inclusive tem vidro aqui que eu tô vendo, né? Isso. Quanto que tá tudo? Três pagamentos de R$19,800. R$19,800. Isso. Agora, vamos supor que eu tenho uma cozinha um pouquinho maior em casa. Eu falo assim, olha, eu gostei dessa cozinha. Olha só essa mesa, tá vendo? Essa mesa faz conjunto também, né? Isso. Você falou pra mim que vocês têm aqui na Cozinhas Inteligentes mesas que combinam com todas as cozinhas? Todas elas. Então, vamos supor que eu tenho uma mesa branca, aliás, uma cozinha branca e quero uma mesa branca que combine com ela tudo? É possível. Olha só que legal pra você. Bom, o que eu tava falando é que é o seguinte, às vezes você chega aqui e tem uma cozinha um pouquinho maior e fala, não, mas essa cozinha eu gostei, mas ela é um pouquinho menor do que o espaço que eu tenho. Não tem problema nenhum. Eles vão sentar com você, vão pegar a planta da sua casa. Eu queria mostrar a prancheta aqui, Sidney. Vamos ver se a gente... Olha só. Tá vendo uma cozinha dessa? Você gostou, né? Agora você fala assim, eu posso ter ela no espaço que eu tenho em casa? Pode, Luiz? Pode. Então, olha ali, ó. Tá vendo essa prancheta aqui, ó? O pessoal coloca o projeto da sua casa em cima da prancheta, o espaço que você tem na cozinha é disponível e vai fazer de acordo com o tamanho que você tem na sua casa. Não é isso, Luiz? Isso. Lembrando que eles cobrem qualquer orçamento. Se você for procurar por aí, não deixe de pelo menos consultar cozinhas inteligentes porque eles vão cobrir qualquer oferta e ainda 10 vezes sem juros. 10 vezes. Eu não tô acreditando até agora. Bom, vou passar mais alguns preços pra você. Se dão aqui atrás, olha. Vou mostrar aqui essa cozinha Todeschini. Vocês têm vendido bastante dessa Todeschini aqui? Bastante. Essa aqui é madeira, né? Isso. Essa daqui, a parte superior, que tem os armários aqui em madeira, tudo, tá saindo 3 vezes de 13 mil. E a parte inferior, que é esse gabinete aqui, com as gavetas, o armário aqui, tudo, toda esquina, hein? 3 vezes de 6 a 900. Luiz, vamos passar pra cá, que tem mais uma aqui, ó. Essa aqui é uma cozinha Bonato. Tem o vidro aqui em cima. Olha só os detalhes dos puxadores em metal. Tá saindo 3 vezes de 11 mil. A cozinha completa, Luiz. Completa. Com gabinete e tudo. Isso aqui também entra na oferta 10 vezes sem juros ou não? 10 vezes... 10 pagamentos? Sem problema. Dá pra fazer? Dá, dá. Ah, vamos fazer, poxa. Então vamos lá, ó. Promoção é até quarta-feira. Não se esqueça, pode chegar aqui. Que eles cobrem qualquer oferta e fazem pra você 10 vezes sem juros, corrigidos só pela TR. Sábado, hoje mesmo, eles são abertos até às 7 da noite e no domingo, amanhã, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Com Antônio de Barros, número 1014, você vindo pela Radial Leste, a hora que chegar na metrô Carrão é pra direita. Do lado direito. Do lado direito. Antônio de Barros, Tatuapé, próximo ao metrô Carrão, telefone 293-3137 e tem também outro endereço que fica na Vila Formosa, que é a Rua Tirana, número 20. Cozinhas Inteligentes, cobrem qualquer oferta, 10 vezes sem juros pra você corrigido só pela TR. Eu, se fosse você, passaria aqui. Tchau, tchau.